Se o Grêmio acha que ele vai precisar ter uma maior rodagem pra voltar mais pronto, mais maduro, pra equipe profissional, acho que é válida essa experiência lá no Criciúma. Desejo tudo de bom pro Guilherme Azevedo, tá? Espero que ele realmente tenha rodagem no Criciúma e ele estore, ele seja um baita jogador, mas eu preciso mudar a pauta. Ih, tá mandando no programa aí. Sabe por quê? Não, eu não vou mais fazer isso. Tô brincando, mas é que isso aqui é muito necessário. Fala e depois a gente volta pro Guilherme se precisar mais alguma coisa aqui, mas fala aí. Agora, tá? Agora, na Rádio Gaúcha, o Renato Portalupe acaba de se pronunciar. Falou a respeito da situação dali com o Grêmio e ele fala o seguinte. Eu sempre fui e sempre vou ser gremista. O Grêmio me proporcionou tudo. Renato Portalupe neste momento na Rádio Gaúcha. Bom, vamos lá. Gurizada, 8h47 da noite, tá? Passaria que ficou nervoso. Fiquei, fiquei nervoso. Passaria que ficou nervoso. Nervoso. Tá rolando uma situação? Puta, é que não dá. Cara, o Léo tá com essa informação e o Léo já tá gritando aqui que tá confirmando e tal, que o Léo tem a informação. Léo Nascimento, canal aqui é Grêmio. Nosso parceiro, vocês conhecem o Léo? Teve aqui no Papo Sexta, tá frequentemente aqui no Papo? De que o Grêmio tá ensaiando uma conversa com o Renato. Só que, e aí eu dei essa questão pra Fábio, a Fábio também tá apurando. Enquanto, né, Fábio, a gente não apurar, assim, com mais fontes. Porque falar em Renato Portalupe é muito delicado. É muito delicado. E não é, não só falar de Renato Portalupe, mas lembrar que o Grêmio tem um técnico. O técnico é Wagner Mancini. Então, gurizada, nós aqui da Rádio Pachola, a gente não pode colocar aí os bois na frente da carreta. Não sei se é essa a expressão correta. Mas a gente não pode chegar e falar enquanto a gente não tiver. O Léo tem essas informações. Eu até vou colocar quinta-feira, talvez, eu vou falar com o Léo, ver se ele tem uma agenda pra gente. Se essa, se correr essa informação. Mas é, esse é o fato. É, na quinta-feira, a tendência é que eu tenha uma atualização também. Isso. Em relação à questão do Renato Portalupe. Porque é como tu mesmo falou, tem dois pontos. Uma, citar o nome do Renato Portalupe, por si só, já é uma situação bastante séria. Ainda mais um retorno do Renato Portalupe na Série B. Mas, segundo, tem que se respeitar o técnico que está na casa mata neste momento, que é o Mancini. Tem que ter muito cuidado, cara. Eu tenho todas as situações contrárias ao trabalho do Mancini. Não concordo com o trabalho do Mancini, não concordo com o estilo do Mancini, com o pensamento, enfim, com os treinamentos do Mancini, não concordo. Não estou vendo evolução nenhuma. Só que, a partir do momento que tu joga uma informação de que o Grêmio está procurando um novo técnico, tu acaba dando a entender que a direção gremista não está satisfeita com o Mancini. E não é o que está acontecendo. Inclusive, o Denis Abraão gosta muito do trabalho do Mancini e já deixou claro em várias coletivas. A única questão é que o nome do Renato está surgindo na mídia, na mídia, está surgindo na mídia, não dentro do Grêmio. Se fosse surgir dentro do Grêmio, eu confirmarei essa informação, ou o Léo, que a gente estava conversando antes, confirmará. Ou, enfim, outro repórter confirmará. A única coisa que a gente está trazendo aqui é uma fala do Renato Portalupe, que aconteceu neste exato momento, neste exato momento não, mas agora há pouquinho, para a rádio Guaíba. Gaúcha, Gaúcha. Fabi, 10 minutos soltando para as 9. Outra situação aqui que é importante a gente salientar. Mas é interessante abrir o debate. É muito interessante abrir o debate acerca do retorno ou não do Renato Portalupe, que é algo que a gente pode fazer em algum momento. É importante salientar, Fabi, aqui. A gente não sabe o contexto e qual foi a pergunta feita para o Renato. E a gente não sabe também em que circunstância. Daqui a pouco a Gaúcha colocou o Renato para falar circunstancialmente. O Renato está desempregado. Então, teoricamente, tem mais tempo para dar entrevista. O Renato está desempregado, mas tem a situação dele com o Corinthians. É, o Corinthians estava tentando alguma situação. Nada definido. Exato. Então, a gente não sabe o contexto da pergunta para o Renato ter falado isso. Daqui a pouco foi uma pergunta de tipo, ô, Renato, tua relação com o Grêmio. Obviamente ele vai falar isso. Ou se a pergunta foi encaminhada, tipo, ah, Renato, e se o Grêmio precisar de ti aí em 2022, tu voltaria? A gente não sabe. A gente está no ar aqui, né? Então, a gente não sabe qual foi o contexto, qual foi a pergunta feita ao Renato Portaluppi para ele falar isso, né? Então, esse trecho aqui que ele falou é uma obviedade, né? O Grêmio, ele sempre foi gremista. O Grêmio proporcionou tudo para ele. Mas a gente não sabe qual foi a pergunta feita ao Renato para ele ter falado isso. Então, vamos vendo. Vamos vendo 8h52 da noite. A gente vai ter algumas situações sobre isso. Porque hoje à tarde, né? O nosso querido Léo Nascimento colocou aí uma fagulha na nossa rádio Pachola e agitou todo mundo. E junto com o Léo, a gente vai também buscando mais situações. O Léo falou no chat. O Léo deve estar até aqui com a gente. Deixa eu ver se o Léo está aqui. 11 meses aqui. Giovanni Colossi. Se o Léo estiver, ele vai falar aqui com a gente. Mas o Léo... Ali, ó. Está dando risada o Léo aqui. O Léo, ele no chat aqui, ele me confirmou que realmente ele buscou outras fontes, que as fontes falaram sobre o Renato para ele. Então, então, eu quero conversar com o Léo fora do ar também para bater aí mais situações com o Léo Nascimento. Nosso grande Léo Nascimento do canal aqui é Grêmio. Gurizada, seguinte, vamos fazer... A Gurizada enlouqueceu aqui com o... Volta, Renato. Volta, Renato. Giovanni Colossi aqui. Fátio está braba ainda? Vem, Pai Nato, ser feliz. Mas a questão do Renato é bastante interessante, viu? Você só fala do Renato nada menos do que o esperado, né? O Renato sempre se portou assim. Mas é legal passar isso para os gremistas aqui no programa. De resto, passarinho, acho que tu foi perfeito nas suas colocações, mas é uma discussão que eu acho que é bastante válida. Sem dúvida. Porque se realmente acontecer, eu tenho certeza absoluta que grande parte da torcida vai apoiar, né? Tem muita gente que queria o Renato fora, que mudou de percepção, enfim. A maioria, eu acho que mudou. Ou é, outras pessoas acham ainda que o Renato era problema, enfim. Por isso que é um debate que é muito válido, entende, passarinho? Exatamente, exatamente, Gurizada. Bom, salve, salve, paixolada! Aqui é o passarinho que está falando. E seguinte, Gurizada, chegou até o final aqui do vídeo é porque gostou do trabalho. Então, curte e te inscreve aí no nosso canal da Rádio Pachola. Valeu? É o Grêmio e não adianta. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.